que essa é forte, viu? Deixa eu dar uma respirada aqui pra chamar Antônio Cardoso ao vivo porque a gente tá falando dessa criancinha que tá correndo até risco de vida pela informação que eu soube eu não sei se o Antônio Cardoso vai conseguir me responder isso mas fato é que ela tem uma doença rara uma criança de 4 anos e tá lutando pela vida ela tá precisando de um leite especial pra sobreviver que é muito caro a família clama por justiça Antônio Cardoso quando essa informação chegou até a mim eu fiquei extremamente abalada aqui e conversei com todo mundo que na mesma hora acatou essa sugestão pra que a gente trouxesse aqui pro programa devido a gravidade da situação dessa criança eu queria que você trouxesse pra gente a realidade de fato boa noite boa noite Mariana boa noite mais uma vez tudo público do Cidade Alerta Sergipe a gente vai contar essa história a partir de agora eu peço que o público em casa preste bastante atenção eu estou ao lado da Luana que é mãe do Lucas Gael esse rapazinho que está aqui logo ao meu lado esse rapazinho de apenas 4 anos você falou dessa doença é uma condição genética degenerativa há pelo menos 2 anos o Gael vem sofrendo com essa condição vem perdendo os movimentos a fala inclusive ele hoje vive paradinho na cama como vocês estão vendo agora a Luana que está aqui ao meu lado vai nos informar vai dar as explicações e o que a família também precisa a partir de agora pois é Luana seja muito bem vinda uma boa noite pro público que está em casa entender a partir de quantos anos que o Gael começou a sofrer com essa condição genética mais uma vez uma boa noite boa noite boa noite Gael ele demonstrava alguns sintomas só que aí não era tanto a partir de quando ele fez um ano e meio ele já começou a perder os movimentos ele andava caía começou a andar com muita dificuldade a partir do momento que ele começou a perder os movimentos de uma vez só aí parou de andar perdeu a fala ele não senta mais ele não tem sustento do corpo nenhum hoje a gente vê a condição dele a gente está vendo aqui ele está com a mãozinha assim um pouco para baixo isso também é questão da doença é tudo isso é a doença dele e hoje como é a vida de vocês aqui dentro a nossa vida é sempre tentando que ele se movimente é é um pouco complicado é que me ajuda muito também minha mãe a nossa vida aqui eu tenho ajuda da minha cunhada Gael está se alimentando por sonda sempre tem que dar comida no horário é tudo certo assim tem que ser tudo regrado dele é tudo uma condição muito difícil mas hoje o que é que o Gael precisa a gente vê até aqui até deixa eu mostrar para o público que está em casa os pezinhos dele também do Gael os pezinhos as mãozinhas dele elas vão indo para dentro atrofiando isso também é por conta da genética essa condição genética dele isso vai atrapalhando ele precisa de um equipamento especial é isso Luna? é ele precisa de órtese nas pernas nos braços ele precisa usar um body específico ortopédico esse body é para que exatamente? para ajudar na postura da coluna para ele ter o sustento da coluna novamente porque também vai ficando assim no caso alimentação do Gael como é que está hoje? a alimentação do Gael ele tem tolerância lactose e ele sempre tem que estar no uso contínuo de Fortini que é um suplemento é caro? bastante é uma lata é 95 às vezes está de 100 vai dependendo dos valores é realmente difícil e também além disso ele se alimenta por sonda apenas né? o Gael se alimenta por sonda ele se alimenta normal tudo isso é muito caro por isso que vocês precisam de ajuda né Luna? existe alguma forma para o público que está assistindo agora que tocou o coração de alguém que está em casa como é que a pessoa faz para ajudar o Gael ou para ajudar vocês? para ajudar o Gael pode ser dono de alguma coisa pode ser com a ajuda de qualquer valor é através do PIX de minha mãe tem o número do PIX? tenho é o número do telefone dela é o 99471173 vamos repetir o PIX também está na tela para o público de casa 996471173 esse é o PIX mas além disso viu Mariana o público que está em casa eu conversei com a Luana mais cedo hoje a Luana tem uma dificuldade até de achar emprego também se alguém tiver também um emprego você também está disposta né Luana? sim eu deixo ele e minha mãe tomar conta dele para eu poder trabalhar para ele ter uma vida mais até para ter condições melhores porque o Gael ele não pode estar andando de ônibus aí tem que estar em tendeiro para Uber para estar indo voltando ele está bem em outro momento ele não está que tipo de emprego você procura né? o que seria melhor para você? um emprego pode ser serviços gerais pode ser serviços gerais tudo que possa ajudar né? só para a gente finalizar em casa tocar o coração de quem está em casa mais uma vez e a gente vai repetir o Pix vamos tentar tocar o coração de quem está em casa Luana é 96471173 é o Pix que pode ajudar para quem está em casa vocês conseguem ver aí na tela também para quem puder ajudar o Gael Mariana você falou que recebeu essa informação conversou com toda a produção para a gente trazer essa história até aqui e agora está com o público de casa né? quem puder ajudar eu até reforço realmente a situação do Gael é difícil quem puder ajudar um pouco de ajuda que for já faz a diferença aqui nessa família Maria é contigo ai Antônio eu queria tanto contar com quem está nos assistindo nesse momento você que é empresário que de repente tem facilidade de conseguir esse leite que custa 100 reais quase minha gente você que tem talvez esse suporte da coluninha que ele precisa você que tem uma empresa ela quer trabalhar pode ser serviços gerais pode ser como vendedora ele pode ficar com a mãe dela com a avó enquanto ela trabalha ele tem 4 anos só gente e à medida que o tempo passa as coisas vão piorando infelizmente é a tendência da doença que ele tem então o bracinho vai atrofiando as perninhas vão atrofiando a coluna dele também ele não consegue andar sequer de ônibus é uma dificuldade muito grande para toda essa família a gente percebe a sensibilidade ali do Antônio Cardoso também ali nesse momento então assim estamos todos aqui sensibilizados de alguma forma então sete nove 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 meia quatro sete onze sete três sete nove 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 meia quatro sete onze sete três joelice batista dos santos é a avó do gael é a dona aí desse pix e através dele você pode fazer essa doação gente eu queria pedir de verdade para quem puder ajudar o gael tá por favor agradeço Antônio e a mãezinha do gael também pela confiança aqui no nosso trabalho